Olá, meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores. Eu sou o professor Tiago de Sá e é um prazer estar com vocês aqui para resolvermos questões. Então, vamos para uma questão do Enem de 2022. Bora lá! Olha só, essa questão aqui está trabalhando com gênero textual manual. Interessantíssima questão e interessante ver essa questão dentro do Enem. Uma prova que nós percebemos pluralidades de gêneros. Aqui, a gente trabalha com essa pluralidade. Então, você tem um texto aí apresentado para você, você pode acompanhar esse texto junto comigo, ele é curtinho. E o comando da questão nos convida a refletir sobre o seguinte. O texto sobre os chamados nativos digitais traz informações com a função de Propor ações específicas para cada etapa da infância, é o que nós temos aqui na alternativa A. Na alternativa B, estabelecer regras que devem ser seguidas à risca. Alternativa C, explicar os efeitos do acesso precoce à internet. Alternativa D, determinar a incorporação de rituais à educação dos filhos. A alternativa E, educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Nessa perspectiva, então, nós temos o seguinte. Na alternativa A, quando diz propor ações específicas para cada etapa da infância, Nós temos aqui, dentro da dimensão do texto, a completude dessa percepção. Que é o que? Provocar em cada fase da infância, aí, ações específicas. Apresentando para nós a necessidade de cuidar a cada momento, gestar cada momento para o desenvolvimento do ser humano. Então, quando eu escolho, aí, de acordo com o texto, com a apresentação que nos é feita, propor ações específicas para cada etapa da infância, eu estou escolhendo uma alternativa em consonância com o texto. As demais alternativas não apresentam esse diálogo direto com o texto. Pode ser que, dentre elas, nós encontremos, aí, ações indiretas que fazem menção ao texto. Porém, não é o caso de assegurarmos ela como uma alternativa correta. Reforçando, então, para essa questão, com gênero textual manual, nós temos, aí, a alternativa A como alternativa correta. Nesse Enem de 2022, para essa questão específica, é feito para nós o convite a valorizarmos os outros gêneros que são estudados durante todo o nosso processo escolar, respeitando cada etapa, cada momento, assim como a questão nos provocou a refletir. Espero que vocês tenham compreendido. Em caso de não compreensão ou de alguma dúvida, você pode ir lá, voltar o texto para o começo, reler e, claro, tendo a necessidade, aprofundar os seus estudos. Forte abraço e até breve! Forte abraço e até breve!